Fora de casa, o Grêmio desbancou o até invicto time, né, o Libertá. A vitória no Paraguai colocou o time de Renato em uma situação melhor na tabela, dependendo apenas de si para passar de fase. Mesmo precisando vencer, o Grêmio viu os paraguaios chegarem com mais perigo no início do jogo. A primeira chance mais forte e tricolor foi com Everton, que já ensaiava um arremate para o gol. Aos 28 minutos, o camisa 11 gremista se livrou da marcação e acertou o ângulo do goleiro do Libertá. À frente do placar, o time de Renato seguiu arriscando e buscando ampliar o placar. A superioridade do Grêmio foi aumentando, até que Everton aproveitou nova falha da zaga para marcar mais um. Golaço para a vibração de Renato. Essa pintura de gol decretou a vitória. Libertá 0, Grêmio 2. Foram valentes e competimos. Isso é fundamental. Então foi o Grêmio da Libertadores, foi o Grêmio da final do Campeonato Estadual. E quando o Grêmio joga dessa forma, eu sempre garanto por causa disso, porque eu confio plenamente no meu grupo. A gente chega dentro de campo, a gente tem só um pensamento, que é vencer. Seja dentro de casa, seja fora de casa, a gente sempre vem, a gente tenta jogar da mesma maneira para que aconteça como hoje, conquistar a vitória. Com a vitória, o tricolor atingiu 7 pontos na tabela. Isso significa que o Grêmio chega na última rodada dependendo apenas de si para classificar. Conseguindo os 3 pontos diante da Universidade Católica, no próximo dia 8 na Arena, os gremistas poderão comemorar a classificação para as oitavas de final. Um cenário que Renato já tinha previsto. Tanto o presidente quanto eu, depois de uma derrota, nós bancamos que o Grêmio iria classificar. Sei que estava muita gente cercando o nosso Grêmio, o nosso grupo, mas o Grêmio está vivíssimo. Vivíssimo e mais do que nunca, nós vamos decidir a vaga dentro de casa dependendo de nós mesmos. O tricolor folgou nesta quarta-feira. Amanhã à tarde, o time de Renato Portaluppi se reapresenta pensando no confronto de domingo, quando recebe o Santos pela estreia do Brasileirão.